Fala galera, eu sou a Luana E eu sou o Renato Estran e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom, a gente gravou um vídeo de mix na casualidade, super mega de boa Daí a gente deu um 9 pro mix, nosso querido Juarez, entendeu? Que o pessoal gostou muito, então hoje aqui no canal vocês vão ver mais uma dica de mix, cara Vamos falar de qual que é o setup que a gente tá usando E como vocês podem ver, a gente já tá com mania de dar nome pras coisas, né? Então o modelo tá aqui, ó Vulgo Amadeu Vulgo Amadeu, nosso querido Amadeu e pros íntimos Amadeuzinho Mas é, você vai ter que entender essa barreira de quando você pode chamar ele assim Qual que é o arquivo que a gente tá usando? A gente tá usando um Titan Size, um jarro da HT Little Square Certo? Um Prato Imperial e um Rochmo Cabal E qual é o mix? Qual é o mix? Pra eu pensar no nome, né? Tem que pensar no nome Não me falou o nome ainda que ele tá pensando, tá? Eu? Não, foi eu Tô ansiosa assim como vocês Não, não, é bom, velho Qual que é o mix que a gente tá fumando? A gente tá fumando Coldest Green da Blue Horse e Gypsy King da Adalia Então é um contraste gigante de sabor Que a Gypsy, ela é doce e o Coldest Green, ele é bem cítrico O que que tem no Gypsy? Gypsy é uma Love 66 mais doce, sabe? Ela não tem o mentol E aqui no Blue, no The Coldest Green Ele é um drink de limão Ele é um drink de... Mas é tão cítrico, sabe? É um fumo de noite, então Pra você fumar de noite Porque é um drink, você não pode beber às 10 horas da manhã Ah, pode não É, a gente não vai por regra, entendeu? Mas fez 50-50? 50-50 Deixa eu provar Qual que é o seu feedback antes de eu fumar? Tem algum sabor que marca mais que outro? Eu já fiz esse mix antes Eu sinto bastante o gosto de limão Prefiro bastante o gosto do limão Tá 50-50 Não coloquei mais Gypsy nem mais Coldest Green Predominou o limão O que que você achou? Cara, que delícia Bem leve Bem bom Gostei Eu não fazia ideia que no Gypsy King Era tipo meio que um Love 66 Mas eu não fazia ideia disso Peço perdão a todos os assinantes desse canal Às vezes a gente erra Não é mesmo? Mas a gente já gravou a diferença de Love e Gypsy Pois é, por isso que eu tô pedindo desculpa Porque eu já deveria saber Mas dá pra sentir o gosto E cara, limãozinho Eu quero saber uma coisa Antes de eu pegar e dar um nome Pra esse mix maravilhoso Eu quero que vocês comentem aqui Vocês gostaram do nome mesmo? Eu quero saber Eu quero saber Porque cara A quantidade de mensagem recebida no Instagram Foi tipo maravilhoso Muito legal Se vocês gostaram Vocês querem que a gente dê nome pra todos? E outra Antes da gente dar o nome desse mix Eu quero jogar pra eles a ideia que a gente deu Que a gente pensou aqui Que é muito da hora Fuma enquanto eu falo Porque talvez isso demore um pouco Vou pegar uma cadeira também É, olha só A gente entrou nessa pira do Juarez Que foi da hora Foi um combinho legal A gente tava pensando E se a gente fizer uma ilustração Que seria do Juarez E a gente colocar na loja Colocar na internet Pra vocês acompanhar no Instagram E tudo mais Exatamente qual que é a porcentagem de cada fundo Vocês acham essa ideia legal? Vocês acham essa ideia legal? Comenta aqui Que daí a gente vai ter certeza Se é boa ou não a ideia Porque às vezes vai que a gente quer pirar loucamente E vocês acham um páreo Esse mix em particular Vocês estão atentos Que eu vou falar uma vez O nome desse mix Nós vamos batizar ele hoje De Adamastor Nós temos aqui O Adamastor Eu não vou saber falar isso O Adamastor É 50% The Coldest Green 50% Gypsy King Se você pudesse dar uma nota pro Adamastor De 0 a 10 Sendo 0 Horrível E 10 Fumaria todo dia Caraca Essa pergunta é boa Você fumaria essa essência todo dia? Fumaria porque ela não é enjoativa Fica aí pra vocês Gente A Adamastorzinha aí Entendeu? Mas não tinha um nome mais fácil? Não, mas Adamastor Adamastor é da hora Eu apoio Adamastor Que isso que ia chamar o que? De Jureme Não, não tem cara de Jureme esse fumo Não tem Isso aqui é cara de Adamastor Porque tá ali, entendeu? Tá pronto pro serviço Essa é a minha ideia Deixa eu provar o Adamastor Apesar que isso numa roda Ia ficar muito estranho, né? Imagina você bêbado Falando Adamastor É aí que vai estar divertido Todo mundo loucaço Ninguém vai saber direito O que ele tá falando E se a gente tiver um catálogo Muito grande de nomes Vai ficar mais divertido ainda Porque ele vai gerar aquela discussão Puta, a gente informou Juarez ou Adamastor hoje? A gente tem que dar um nome Mais complexo ainda Qual que é um nome complexo? Deixa uma dica aqui embaixo Entendeu? Deixa ideias Ideias de nome, cara Um nome bem confuso Assim, um nome bem bizarro Pra gente saber Pra gente ter ideias Pros próximos nomes De mix E aliás Como que você criou esse mix? Você tava tipo assim De boa em casa Você falou Pegou uns garfinhos Como que se cria os teus mix? Eu chego aqui no balcão E fico olhando as essências Você viu que simples, né? Ela chega no balcão Onde tem tipo 17 mil essências Você é basicamente a química daqui Não, não dá pra chamar assim? Aí eu fico pensando Eu fumando tal sabor com tal sabor Fico 5 minutos olhando assim Pra parede de fumos Pensando, sabe? Mas você pensa assim Ah, esse fumo é mais forte Vou colocar menos Ou a maioria dos teus É 50-50 A ideia é sempre 50-50 Fica mais prático Pra você montar o arroz Se você colocar 30-70 Você fica pensando Pra fazer o arroz Sabe? Eu gosto de praticidade Eu tive outra ideia E nós vamos finalizar esse vídeo Com essa ideia Claro que a Luana tem que aprovar Pode ser que eu fale E ela fale que a ideia é horrível E não vai acontecer Vamos esperar a aprovação Se a gente criasse aqui Um leve concurso Uma ideia Uma gincana Uma brincadeira Onde as pessoas colocam embaixo Desse vídeo nos comentários Mix que eles gostam E a gente vai preparar o mix E a gente vai dar o nome Pra mistura dele Pro mix, adorei Ha! Foi aprovado Guys, então comenta aqui Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais É muito importante Que você ative o que, Luana? O sininho Gente, tem que ativar o sininho Senão vocês não pegam a notificação Considerações finais A respeito dessa delícia aqui Ah, cara, prove Prove o Adamastor Pensei pra falar Então não é tão ruim Assim, Adamastor Mas é que é no início Vai ser Castor Castor? Da onde se... Pronto, o nome é Adamastor Quando você virar íntimo desse fundo Quando você fizer ele pela sétima vez Sim, tem que ser a sétima vez Você pode chamar ele só de Castor Pode ser, então Daí vai ser assim que você vai nivelar seus amigos Entendeu? Você vai chegar na rodinha Você vai falar Pô, bora Se você mandar um bora Fazer um Adamastor A gente já vai saber Que você não gosta tanto da mistura Senão você já chamaria ele de Castor Fica aí, Gincan Espero que você gostasse desse vídeo, guys Se inscreve aí É nóis Muito obrigado por ter assistido Um abraço Falou! Obrigada, guys Não se esqueça do cupom de desconto Puta, isso aí tem Gente, o cupom A dupla A dupla Corre lá no canal No canal da gente No canal No site, cara Que tá aqui embaixo E use esse cupom, cara 5% Eu vou começar a separar aqui o Adamastor Porque eu quero levar Curtiu? Chega Chega do vídeo Que agora eu quero pegar o Adamastor pra mim Tchau, guys Muito obrigada Tchau, tchau